A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Os beneficiários do programa Bolsa Família devem comparecer a uma unidade básica de saúde mais próxima até o dia 15 de junho para realizar a pesagem. O objetivo principal da pesagem que ocorre mediante a apresentação da caderneta de vacinação e carteira de gestante é realizar o acompanhamento nutricional dos beneficiários do programa Bolsa Família. Devem ser pesadas mulheres entre 14 e 44 anos, crianças menores de 7 anos e gestantes. Evite o bloqueio do benefício. Procure a unidade básica mais próxima de sua residência e faça a sua pesagem. Aure Vegetar Aureoit introduced em Aureoit 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 Tchau.